Sempre que te vejo Ai, paixão, você mexe, mexe, mexe com meu coração Ai, paixão, ai, paixão, você mexe, mexe, mexe com meu coração Sei que você vive sofrendo também Por alguém que um dia te abandonou Se você quisesse, seria seu bem Te ajudaria a esquecer quem não te amou Ai, paixão, ai, paixão, você mexe, mexe, mexe com meu coração Ai, paixão, ai, paixão, você mexe, mexe, mexe com meu coração Sempre que te vejo Ao passar por mim Eu fico querendo Me aproximar Mas eu tenho medo Te achar ruim E perco pra sempre a chance de te namorar Ai, paixão, ai, paixão Você mexe, mexe, mexe com meu coração Ai, paixão, ai, paixão Você mexe, mexe, mexe com meu coração Ai, paixão, ai, paixão Você mexe, mexe, mexe com meu coração Ai, paixão, ai, paixão Você mexe, mexe, mexe com meu coração Eu veni a dizer Ai, paixão, ai, paixão Eu veni a dizer Eu veni a dizer Face bom